A hemoglobina é uma proteína de elevada massa molar, responsável pelo transporte de oxigênio na corrente sanguínea. Este transporte pode ser representado pela equação química abaixo, em que Hb corresponde à hemoglobina. Então, Hb é hemoglobina e este aqui é a oxi-hemoglobina. Em um experimento, constatou-se que 1 grama de hemoglobina é capaz de transportar 2,24 vezes 10⁻⁴ litros de oxigênio. Repara que a relação, gente, entre a hemoglobina e o oxigênio molecular, com comportamento ideal, ou seja, falamos do gás na CNTP, que ele ocupa aquele volume fixo que você conhece. A massa molar em grama por mol da hemoglobina utilizada no experimento é igual a quanto, gente? Cara, uma outra questão de estequiometria. Cara, são dois assuntos que não estão fugindo da prova da UERJ. Solubilidade dos compostos orgânicos, semelhante dissolve semelhante, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar, quem tem ponte de hidrogênio se dissolve com quem tem ponte de hidrogênio. E o outro assunto é esse que está aí, gente, a estequiometria. Já fizemos isso ainda agora no simulado e agora a estequiometria aparece novamente. Eu vou reescrever a reação. HB mais 4O2, dando HB O2, 4. Beleza. Como é que se resolve a estequiometria, Mazei, em duas linhas, lembra, gente? Ó, primeira linha, vamos lembrar o que você faz? Primeira linha, você coloca os dados da equação. Beleza? E na segunda linha, Mazei, você coloca a situação problema. A situação problema é o quê? O que que deu? E o que pede? Em linguagem simplista para a gente, o que que ele deu e o que que ele pede? Vamos lá. Em um experimento, constatou-se que um grama esse é um dado fornecido, gente, de quem? De hemoglobina. Olha, repara bem, um grama de hemoglobina, gente, ó, produz 2,24 vezes 10⁻⁴ litro de oxigênio. Embaixo do oxigênio, gente, ó, 2,24 vezes 10⁻⁴ litro de O2. Aqui, deixa eu botar o HB para ficar fofinho, né? Ó, foi? Conclusão. Aí, ele quer saber o seguinte, gente, qual vai ser a massa molar desse cara, que eu não sei, né? Ele quer saber qual vai ser a massa molar da hemoglobina. Mas, repara, o que que você sabe aqui da primeira linha? Que você tem quatro mols do oxigênio molecular e um mol de um gás qualquer, gente, e nesse caso é o O2. Nas CNTP, responde para mim sem eu falar, ocupa um volume fixo de quanto, gente? 22,4 litro para um mol. Você tem quatro mols. Quatro vezes 22,4 litros. Cara, a tua estequiometria é só essa que Mazezinho bota nesse boxe verde. Olha aqui, ó. A tua estequiometria é só isso. Então, é só você fazer a continha. E fazendo a continha, gente, você vai perceber até que esse número aqui e esse, ó, são múltiplos, tá vendo? Vai fazer a conta. Isso aqui vai dar 40 vezes 10⁴ ou 4 vezes 10⁵ gramas por mol. Resposta encontrada na letra D. Fica ligado. Estequiometria. Solubilidade de compostos orgânicos.